O que foi visto agora mesmo é o homem que nós vimos no episódio de antes. Vimos logo no início que ele pede fotos de Spider Splicers que ainda nos falta uma foto e é isso que vamos fazer agora mesmo. Falta-nos vir aqui acima e suponho que... E vai haver um por aqui. Outro onde é que está? Olha! Oh! Tom! Ah! Ah! Adeus! Nós temos aqui uma porta com pinho. Eu não sei se vai haver um pinho por aqui. Ah... E eu vi mais uma porta aqui. É... Esta porta não tem nada por isso vamos por aqui primeiro. Ah... Este até foi fácil. Até foi fácil. E o que é que tem? E o que é que tem? Tem... Armor... Tem munições e... E... Mas não. Muito mal. Até. Ah... Tem um splasher aqui. Espera-se para lá. Apenhamos bem certo. Action Shot. Muito bom. Vamos mor... Já ia morrendo. Já ia morrendo. Foi por pouco. Como? Vamos ver o que tem aqui em cima. É que... Ainda não vemos. Certo? Isto veio muito... Veio muito chills até. Ah... Não... Mas nós não vemos um código. Ah... Isto dá para dar hack. Ok. Vamos lá ver. E nós já... Uma ideia. Pois. Vamos dar hack por vez. Agora é para dar certo. Certo? 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 Vamos por isto para aqui. Isto é? Temos que... Pôr um para cima logo. E... Só mais um... Ok. Já estamos bem. Já estamos a ir bem. Esta sala acho que não tem muita coisa. Certo? Não tem muita coisa. Acho eu... Ok. É que temos aqui... Um... 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 Uma foto. Eu falhei... Ei amigo, mais um log. Eu acredito em Rapture, é um... É não. Ou temos mais um amigo aqui. Dois amigos. Eu não acho muito bem. Mas pronto. Nós já... Nós já temos tudo o que é preciso para dar ao... Ao tal homem, para a câmera, para... Nós... Irmos em frente. Preciso de... Da Harkness primeiro, senão... Vai dar porcaria. Eeeem... Tá... Ah, ok. Agora sim. Hum... Só dar check nisto outra vez. Só no caso... Eu... Os gritos, mas não vai gente. Agora... Vamos... Esperar e... Vamos pôr as minas enquanto. Vamos pôr uma aqui. Vamos pôr uma aqui. E uma aqui. Ele não vai chamar a sister. Tch... Eu... Eu... Eu não acredito. Falta-nos... Falta-nos... Espera. Eu... Eu não acredito. Acho que... Em vez que não há... Um buraquinho para... Ela sair, certo? Eu não me lembro. Até por acaso. Se... Ela não... Vier... Nós... Nós... Vemos... Para o próximo episódio. Se... Se... Apanharmos alguém. Né? Vamos então... Dar hack nisto para... As knock nos ajudarem. Vamos pôr uma para aqui. Vamos... Vamos... Mas, já temos isto. Ah... Agora, era bom... Ele... Assiste a saíra. Ele que me vai chamar. Vai! Boa! Mas, isto não é bom sitio para... Isto é água e isto não é bom para dar choques. Bem, vamos pôr uma mina aqui. Vamos lá para a porrada. Não quer morrer, não é? Preciso de mudar isto para as granadas. Nós conseguimos. Isto foi bem feito, muito bem planeado. Vamos dar harvest. Vá para a luz, seguirem a luz. Nós já apanhamos as sisters todas daqui, certo? Ok, está em vez de dizer, ok. Eu vi aqui uma venta que ainda não fomos. Ah, ok. Eu não sei onde é que isto vai der. Não faço a mínima. Eu não sei. Se o meu filho em casa está escondido, é que o submarino maluco faz-me sofrer. Help-me a entrar em segurança e eu estaria em sua morte para a vida. Um submarino, nós temos que ir para um submarino. Acho que vais ver gente aqui, né? Uou, tem uma máquina nova por quê? Onde é que estava a minha? Onde é que estava a minha? Vamos dar aqui nesta não? A minha desapareceu assim de nada. Não sei porquê, mas pronto. Ok, isto... Ok, temos um para cima. Ah, está feito. Vamos apanhar isto. Vamos apanhar isto. Ok. Já está na hora de ir embora. Oi? Pô, isto... Por... As... Pessoas... Aqui em... Rapture... É muito má ideia. Isto não foi lá muito esperto. Não é lá muito esperto. Não, é lá muito esperto. Houve gritos? Ah... Eu estou a ver... Estou a ver... Muito cuidado com isto. Oh... Espera lá... Enganei-me. Não era suposto... Não era suposto... Fazer isto. Mas... Agora já... Já está. Pronto. Vamos... Voltar para o... O... Tal homem para... Para... Para nos abrir a... Porta... É... E nós temos o Big Daddy aqui... Mas... Isto não vem... Isto... Ok... Ele vai chamar a sister outra vez... E nós vamos... Door Harvest. Vamos dar pique nisto. E nós ficamos sem minas. Por isto isto não vai ser fácil. Vamos então. Ah... Ela não veio... Para... Mas... Ah... Eu acho que não tem mais. Então... Vamos... Vamos... Embora mesmo. Não é... Preciso ir para... A porrada. Female Splicer... Humming... Inksports... A... Inkspots... Song... Ok... É... 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 Wrench Lurker... Enfim... Porque... Hval buco... de suas oportunidades quando o seu antagonista está pegado de guarda. Eu não sei de onde é que vem aquilo, mas nós vamos para trás mesmo. Vamos aparecer daqui. Senhor, nós já temos aquilo. O Warprat não conseguiu isso. Você conseguiu algo para mim e minha companhia? Ou você só quer me criticar? Você colocou aqui um espelho. Eu preciso colocar um café. Talvez coloque um papel de silverware e o tipo. O Warprat não conseguiu. Antes de ir para a pescação, você vai fazer o que você acha. O P.G. parece que é tão estranho como o chão do chão. Você mantém os olhos abertos. Ninguém está indo para a minha pescação. Eu comecei. Coloque suas armas no anúncio e eu te deixo. Eu não acredito. Nós vamos pôr as armas aqui. Porquê? Oh, nossa. Mas porquê? New engineering tonic. Focused hacker. Oh, mas nós não temos espaço. Vamos pôr nisto. Eu não acredito. Porquê? Porquê? Vamos pôr isto tudo em... Eu estou a ver... Eu estou a ver... Eu estou a ver... E como é? Agora vamos pôr isto em... Eu posso pedir a boca. O Penemento. Estou a ver. Eu vou abrir a boca. Eu escuto. Eu sou a ver... Eu me lembro. Mas agora... Estamos lixados. Estamos lixados. isso não vai ser bom ok a câmera está aqui mas agora acho que não dá em nada pois vamos então eu não consigo ver nada e não consigo ver nada aqui dentro ó meu deus acho que tem uma máquina aqui ó minha nossa a e mas é Ah, isto mas não foi de boa ideia. Isto será que dá para tirar foto? Ah, pois não, que não temos nada. Já acabou. Acho que não acabou. Morre diabo. Ok. Ai, há mais um aqui porque... Ai, eu falhei isto, ok. E... Eu não dou dano, nem ele sequer. Ai, ai, eu falhei isto tudo porque... Meu Deus. Não, não, não vais levantar a minha máquina. E a minha máquina morreu. Muito mal. Oh, ele vai desaparecer. Oh, e há mais eu aqui? Meu Deus, isto nunca acaba. Ainda falta é ou não é? Onde é que ele está? Alô? Ah. Calma senhor. Oh, eu vou morrer aqui. Oh, pá. Eu não dou dano nele sequer. Atrás até. E já dá jeito para apanhar isto. Ah, já agora vamos mudar isto. Vamos mudar isto. Ai, vamos mudar isto por isto. Isto vai dar jeito. Pronto. Fight. Ai, ai, ai. Eu estou a fazer isto, isto random. E eu não sei onde é que apanhei isto, mas apanhei. A splicing a scrounger é como ter um 6th sense. Ele vai ver as coisas que você perdeu e descobrir as coisas que você perdeu. Mas eu não tenho. Não sei. Vamos por isto. Só para... Ai. Vamos ver o que isto te ajuda. Porque... Eu não acho que vai ajudar em nada, mas pronto. Não faz mal. Eu tenho isto e... Eu não tenho vida nenhuma, mas... Espera. Vamos... Vamos por isto. Vamos dar heale. Pronto. Agora já acabou. Certo? Certo. Isto está fechado? Ah, cá que queres... Isto não dá para passar... Vamos então, ver as salas. Salas, vamos ver o que é que tem isto. Acho que não tem muita coisa por aqui. Não. Isto não tem nada. Uau. Desperdício. Vamos voltar para trás. Vamos ver esta sala. Isto vai dar aonde? Ah, isto vai dar a outra que está fechada. Ih, tem muito dinheiro aqui. Uau. Acabamos de ficar ricos e apanharmos uma arma só agora. Ah, sem comentários. Sem comentários. Ah, esta já está à vista. Esta também. Esta daqui, por isso vamos ir infinito. E eu posso apanhar as armas agora. Olá. Nós estamos no novo sítio e isto aqui. Acho que vamos ficar por aqui. Isto não tem nada. Não. Ah, tem isto só. E nós vamos ficar por aqui. Que no próximo episódio vamos ver o que é que tem estas duas portas. E eu não sei se há mais alguma coisa ali. Não. Não tem mais nada aqui. Ah, hum. Agora nós vamos para a Submarine Bay. Ah, numa missão para ajudar o nosso amigo. Que ainda não se sabe muito bem se é bem amigo ou não. Ah, mas pronto, está lá. Vamos ver. Por isso, até ao próximo episódio e até logo. Tchau.